Ao sucesso O Globo no ar Sabe fazer, planeja bem, sabe trabalhar e faz bem feito Sabe fazer, planeja bem, sabe trabalhar e faz bem feito Com muito trabalho nossa cidade já mudou Um jeito sério que vale a pena A gestão que você confia, humana e moderna O show de obras vai começar Nando que se prepara pra mudar Sabe fazer, planeja bem, sabe trabalhar e faz bem feito Sabe planejar e faz bem feito A prefeitura trabalhando, trabalhando, trabalhando Eu tô vendo e tô passando A prefeitura trabalhando, trabalhando, trabalhando Eu tô vendo e tô passando É obra em todo canto, é obra em todo lugar É obra em todo canto, é obra em todo lugar É obra em todo canto, é obra em todo lugar A Prefeitura Trabalhando A Prefeitura Trabalhando A Prefeitura Trabalhando A Prefeitura Trabalhando É a Prefeitura Trabalhando 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 Com Muito Trabalho Nossa Cidade Já Mudou A Prefeitura Trabalhando 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 Sabe trabalhar e faz bem feito Sabe planejar e faz bem feito A prefeitura trabalhando, trabalhando, trabalhando Eu tô vendo e tô passando É obra em todo canto, é obra em todo lugar É obra em todo canto, é obra em todo lugar Prefeitura trabalhando, trabalhando, tá Prefeitura trabalhando, trabalhando, trabalhando É a prefeitura trabalhando É a Prefeitura Trabalhando! É a Prefeitura Trabalhando! Eu tô vendo e tô passando Prefeitura Trabalhando, trabalhando, tá? Trabalhando! A Prefeitura Trabalhando, trabalhando, trabalhando Eu tô vendo e tô passando É obra em todo canto É obra em todo lugar É obra em todo canto É obra em todo lugar A Prefeitura Trabalhando, trabalhando, tá? É a Prefeitura Trabalhando! A Prefeitura Trabalhando, trabalhando, tá? A Prefeitura É a Prefeitura Trabalhando! É a Prefeitura Trabalhando! É a Prefeitura Trabalhando! Trabalhando! Almo Sucesso O Globo Noir Nunca foi sorte, sempre foi eu Por trás de um trabalhador, sempre tenho invejoso A sua inveja não diminui meu talento Suas pedras jogadas não vão me acertar Somos como uma onda que vai e que vem Eu nunca tive medo de se arriscar Se caiu, me leva e vou seguindo em frente Não baixo a cabeça nem olho pra trás Eu conserto meu erro e junto com meu povo Nem ligo pra aqueles que falam de má É nós trabalhando os contra Falando que Deus abençoa Pra cuidar do que é teu Me deixa aqui do povo, eu sei cuidar bem Enfrenta chuva, forte, raio e tempestade Se quer entrar na chuva, se more também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Está nas mãos de Deus e ele já pensou